Deus colocou o desejo no seu coração, Ele encontrou você, Ele achou você, Ele quer você, Ele está com saudade de você, Ele está buscando você, Ele vai encontrar você, diga para duas, três pessoas, Deus vai encontrar você, diga de novo, Deus vai encontrar você, por mais escondido onde você esteja, por mais escondido onde você possa pensar, escondido nos seus problemas, escondido nas suas dificuldades, escondido nos seus pecados, escondido nos seus pensamentos, escondido nas suas desculpas, escondido no tempo, escondido, 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 Deus está procurando por você nessa noite, e Ele vai se encontrar, aleluia, escondido nas suas frustrações, escondido nos seus traumas, escondido nas suas dores, pensando em parar, pensando em desanimar, pensando em voltar atrás, pensando em desistir, Deus está dizendo nesta noite, eu te escolhi, eu te chamei, eu te remi, não é tempo de parar, eu te encontrei, te remi, te lavei, e disse, tu és meu,